A substituição da professora da turma do 2º ano de EB1 de Cavalões fez com que os pais fechassem esta manhã, dia 15 de setembro, a escola a cadeado. A docente Augusta Pinto, que deu aulas naquela escola durante 17 anos, foi substituída, medida que não agradou aos pais encarregados de educação. Como forma de protesto, esta sexta-feira, dia de regresso às aulas, fecharam a escola a cadeado e dizem que não lhes foi apresentado pela direcção do agrupamento nenhum motivo válido para a substituição da professora. Inúmeras atividades desenvolveu com os alunos e pelos alunos, mesmo fora do seu horário de trabalho, aos fins de semana e feriados. A direcção do agrupamento, ao fim de um ano de serviço, decide, só porque tem o poder, retirar a professora desta escola, substituir uma professora que aqui exerce funções há 17 anos. A direcção ignora os critérios de distribuição do serviço docente aprovados em Conselho Geral contra a vontade dos encarregados de educação e dos seus educandos, assim como contra a vontade da professora em causa. Debe privilegiar-se o princípio da continuidade pedagógica, isto é, possibilitar a cada professor o acompanhamento dos seus alunos ao longo dos diferentes anos de escolaridade do mesmo ciclo, desde que não haja motivos que aconselhem o contrário. Não existe nenhum motivo válido para a não continuidade da professora. Tentamos não chegar a este ponto e, junto da direcção do agrupamento, resolver de forma cordial a situação. Tentamos apelar ao bom senso da direcção, mas fomos sempre recebidos de forma arrogante e autoritária, mostrando que a direcção quer, pode e manda. Mas não vivemos em ditadura. Exigimos a continuidade da professora. É um direito dos nossos filhos. Os nossos filhos aprenderam a ler e a escrever com a melhor professora e é com ela que querem continuar. Agora os pais dizem que não vão desistir da luta até que a professora Augusta Pinto volta à escola de cavalões. Ela sempre foi aqui professora. Nós nunca tivemos nenhum problema como estamos a ter este ano. Por isso a nossa luta é para ter aqui a professora Augusta de volta. E o que é que farão a seguir? Ou seja, certamente a luta começa aqui, mas vocês, para conseguirem o vosso objetivo, o que é que vão fazer a partir daqui? Eu por mim falo. Neste momento a escola foi aberta, mas a minha filha não entra. Mas por quanto tempo é que isso pode prolongar? Não sei. É tempo indeterminado. Vamos ver o que é que isto pode. Ou seja, segunda-feira a sua filha não se apresenta às aulas? Não sei. É assim, nós estamos a aguardar uma resposta do senhor diretor, porque foi enviada uma carta para o gesto. Ele tem que nos dar uma resposta. De várias vezes que nós tentámos entrar sem contato com ele, ele nunca arranjou uma justificação muito válida, que nós não nos contentámos com a resposta dele, o porquê dele ter feito o que fez. Por isso... O diretor do agrupamento de escolas de Gondifelos, Roberto Luciano Lopes, esteve esta manhã na escola de Cavalões para garantir a sua abertura, mas não quis explicar à FamaTV o que motivou a substituição da docente. Está tudo dito sobre o assunto. Foi a única afirmação do responsável. Fama, Rádio e Televisão de Famalicão.